Você está sofrendo com a depressão ou conhece alguém depressivo? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar como eu superei 10 anos de depressão e 18 tentativas de suicídio. Se esse assunto te interessou, deixa o seu like enquanto roda a linheta. O assunto de hoje é muito sério e bastante delicado. Todos os conteúdos que eu trago para vocês é assunto de extrema importância, que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e quântico. Mas o que se trata de depressão é um assunto, sim, muito delicado e extremamente sério. Quem me segue há algum tempo sabe que eu enfrentei 10 anos de depressão e 18 tentativas de suicídio. Toda depressão tem um gatilho. Alguma coisa aconteceu antes para que essa pessoa acabasse desenvolvendo a depressão. Nunca acontece do nada, por acaso, do nada ficou deprimida, não. Tem sim um grande gatilho que levou aquela pessoa a ter depressão. No meu caso, aconteceu realmente uma tragédia, uma coisa muito forte mesmo, um impacto emocional muito grande. E isso começou com uma tristeza, um desânimo. Eu já não tinha vontade de trabalhar como eu tinha antes. As coisas que eram importantes para mim não tinham mais valor. E eu acabei me excluindo da sociedade, evitando receber visitas. Acabei me isolando no quarto e cheguei realmente quase à morte. Nós sabemos que uma pessoa em depressão, ela tem uma alteração na química do cérebro. E muitas vezes é muito importante medicação, passar para um psiquiatra, um psicólogo, os dois juntos ali, para poder acompanhar. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui que as medicações que o depressivo toma, ele anestesia as emoções. E era exatamente isso que acontecia comigo. Eu tinha emoções, alguma coisa gerou um gatilho que me deixou depressiva. Eu fui no médico, ele me receitou medicações, até mesmo para mim, me proteger de mim mesma, porque eu estava tentando o suicídio. Mas aquela medicação, ela anestesiava meus sentimentos e as minhas emoções. E o que que acontecia? O que eu tinha que tratar da atenção e curar, era na emoção e nos sentimentos que me fez entrar em depressão. Faz sentido? Mas eu tomando a medicação, anestesiava aquele sentimento, passava o dia inteiro ali e nada, dormia, acordava, já dormia de novo, porque tinha outro remédio. Chegou um determinado ponto da minha vida nesse momento, nessa fase depressiva, eu tenho um metro e meio de altura. Eu cheguei ao peso de 128 quilos. Até 128 eu pesei. Depois disso eu não pesei mais. Pela minha estimativa aqui, eu passei de 130 quilos. Jogada numa cama, com a porta do quarto trancada. Eu tinha filhos pequenos na época, eu fiquei afastada dos meus filhos. Muitas vezes eu precisava sair do quarto por algum motivo, eu colocava um lençol na cabeça pra ninguém me ver. Muitas vezes eu chorei debaixo dos cobertores jogada lá naquele quarto, escutando meus filhos... Mãe! E eu não respondia. Eu não tinha forças pra pegar o copo de água que estava do lado da minha cama. Meu marido cuidou de mim como um bebê. Como se eu fosse um bebê. Eu cheguei a tomar 22 comprimidos por dia. Quando eu acordava pela manhã, meu café da manhã já era um pires ali de comprimido. Pra acordar, pra viver, pra tentar viver, pra continuar viva, pra raciocinar, remédio pra dormir, remédio pra acordar. 22 comprimidos. Eu não tinha vontade de viver. Eu não via graça na vida. Meu mundo era negro, escuro, cruel e triste. Eu recebia visitas de amigas na minha casa. E muitas delas entravam no meu quarto até mesmo sem eu querer que eu entrasse. Conceição, beijo meu amor. Você foi uma dessas pessoas. E eu entrava no meu quarto. Vamos sair dessa cama. Vamos pra praia. Vamos passear. Vamos no médico. Muitas vezes ela me colocou no carro dela. Essa Conceição que eu mencionei agora. Me colocou no carro dela. Me levou até o médico. E ela olhava pra mim e ela dizia, sua vida é linda. Olha o marido que você tem. Olha os filhos maravilhosos que você tem. Mas eu não via beleza em nada disso. Pra mim, a minha vida era triste, cruel. Eu não merecia estar daquele jeito. Era o fim. Não ia ter solução. Não ia escapar daquilo. A dor que eu sentia na minha alma era tão forte que a única solução que eu via era morrer. Porque se eu morrer, a dor vai acabar. Porque eu sou um lixo. Porque eu estou atrapalhando a vida da minha família. Porque se eu não existisse, a minha família estaria mais feliz. Porque se eu morrer, a minha família vai ficar em paz, vai ficar mais feliz. Porque eu sou a coitadinha. Porque eu sou a vítima. Porque eu estou atrapalhando a vida das pessoas. Eu estou entristecendo meu marido e meus filhos. Era isso que eu pensava. Esses pensamentos, eles rodeavam a minha cabeça todos os instantes que eu estava acordada. Era uma tortura que eu vivia. Aquilo doía. Aquilo feria. Eu não via solução. Eu não via solução. Uma pessoa depressiva, você pode tentar mostrar para ela o melhor lado do mundo, da vida, tudo que ela tem. Finança, casa, carro, pessoas, marido, filho, esposa. Você pode mostrar para ela tudo. Está na cara dela. Mas ela não consegue ver. Eu não conseguia ver. Hoje eu vejo. Mas na época eu não conseguia ver. Quando eu estava acordada, a minha sensação era de apatia por causa dos remédios. Se eu estava com a televisão ligada, ela estava ligada, mas eu não estava prestando atenção a absolutamente nada. Muitas vezes eu estava com sede. Eu olhava a jarra d'água do lado da minha cama. Eu não tinha força de pegar aquela água para me tomar. Meu marido colocava comprimido na minha boca e me dava água. Eu não tinha força de tomar um banho. Eu fiquei meses sem escovar dente, sem lavar cabelo, sem tomar banho. Eu não tinha vontade, eu não tinha ânimo. Nem me fazia falta. Claro que isso não é uma coisa normal. Claro que isso é errado. Claro que uma pessoa em sã consciência se sente desconfortável numa situação dessa. Eu sempre fui alguém que sempre gostei de tomar dois, três banhos no dia. Moro na praia. Moro no Brasil. Aqui é bastante calor. Mas era assim que eu vivia. Era assim que eu passava meus dias. E durante todo o meu dia eu ficava maquinando. Como eu vou me matar? Como eu vou acabar com essa dor? O que eu posso fazer? Não estou aguentando mais. Eu não suporto. Eu planejava um suicídio. E quando eu ia executar aquele plano que eu tinha feito, uma estratégia de fugir da dor, alguma coisa acontecia e não dava certo. Aí eu planejava outra. Também não dava certo. Planejava outra. Também não dava certo. Eu vou relatar só um desses casos, de uma das vezes, porque as outras foram bastante pesadas. Eu não quero deixar esse vídeo mais pesado do que ele já era. Uma certa vez eu fiquei vários dias planejando. Como eu vou matar? Isso eu já tentei? Isso aqui eu tentei? Isso aqui eu tentei? Na época, minhas duas filhas estudavam à noite. E eu planejei me enforcar. Isso. Preparei uma corda, deixei escondida na lavanderia. Preparei um banquinho, uma cadeira, deixei escondida na lavanderia. Na minha mente, eu planejei o quê? Estou trancada aqui no quarto. Quando a minha filha chegar, a rotina dela é o quê? Ela vai pôr comida no micro-ondas, ela vai jantar, ela vai tomar banho, ela vai deitar, ela vai dormir. Era esse o plano. E o meu plano era o quê? Depois eu escutar que acabou o movimento na cozinha, minha filha foi deitar e foi dormir. Eu já tinha preparado cartas de despedida, não sei nem quantas cartas que eu fiz. E eu planejei que depois que eu escutasse que minha filha fosse dormir, eu ia até a lavanderia e ia me enforcar. Naquela noite, as minhas filhas chegaram da escola. Uma tomou banho, comeu, deitou, dormiu. A outra, eu estou escutando o movimento para lá e para cá. E eu sempre prestando atenção nesses movimentos para vir lá, terminar com a minha vida. Que absurdo. E nenhuma das vezes que eu ia até o corredor e eu escutava o barulho da cozinha, estava barulho, eu voltava para o quarto, estava barulho, eu voltava para o quarto. Meu marido já estava dormindo, os outros filhos todos dormindo. E nenhuma das vezes que eu fui até o corredor para escutar se ela já tinha ido dormir, eu escutei ela chorando. Tentei prestar atenção, só escutei o choro. Voltei para o quarto, incomodada já, minha filha estava chorando. Voltei para o corredor de novo, escutei ela falando baixinho no telefone com o namorado dela. E as palavras da minha filha... As palavras da minha filha no telefone, ela falava para o namorado, eu estou triste. E ele perguntava, mas por que você está triste? Ela, eu não sei, eu estou muito triste, eu estou me sentindo mal, eu estou com uma dor no peito, eu estou só querendo chorar, chorar. E quando eu ouvi ela falando isso com o namorado, eu comecei a chorar no corredor. E algo dizia para mim, que a minha filha estava triste, porque nós sabemos que tudo é energia. E a energia do que eu ia fazer, que eu ia cometer o suicídio, que eu ia morrer. Ela já estava sentindo essa energia de tristeza antes mesmo de eu cometer aquele ato. E eu sofri imensamente ao escutar a minha filha dizer que ela estava muito triste, não sabia porquê, mas eu sabia. E aquela hora eu lavei meu rosto, sequer minhas lágrimas. E mesmo ela ali no viva voz com o namorado, conversando, eu entrei na cozinha como se nada estivesse acontecendo dentro de mim. Parei perto dela e perguntei o que foi. Aí ela se despediu do namorado, depois eu te li, depois eu falo, me abraçou, falou, eu não sei, irmã, eu estou muito triste. Aí aconteceu alguma coisa na escola, teve prova, não, eu não sei, eu estou muito triste. Naquele momento, eu coloquei toda a tristeza e depressão que eu tinha no bolso. E eu só pensava nela, dela ficar bem. Essa foi uma das vezes que a minha tentativa de suicídio falhou. Naquele momento, eu senti amor. Eu me importei com ela e esqueci completamente da dor que estava me dilacerando para me levar aquilo. E aquilo me deu um impulso para me continuar viva. Pela minha filha. Pelos meus filhos. Pelo meu marido. Pela minha família. Esse relato foi a última tentativa de suicídio que eu cometi. Foi a última tentativa. Nessa época que eu estava em depressão, nada para mim tinha sentido. Eram altos e baixos frequentes. Um dia eu estava razoavelmente bem. Aí eu pegava alguns dos meus cadernos, escrevi, escrevi, escrevi. Tanto que eu juntei 14 cadernos. Depois ele se transformou em um livro muito pesado. Não indico para ninguém. Eu lancei esse livro. Hoje eu vivo para desdizer o que eu disse naquele livro. Porque foi um momento gravíssimo da minha depressão. Alguns momentos eu tinha dias que eu tinha ânimo para escrever. Outros, nem para ficar acordada. Nem para sentar na cama para comer alguma coisa. Naquela cama ali eu fui ficando cada vez pior. Dupada de remédios. Já não recebia mais visitas. Não queria mais sair de casa. Aí chegaram a perguntar para o meu marido se ele era viúvo. Porque ninguém me via. Quando eu saía de casa, era para ir para um pronto-socorro. Era para ir para uma farmácia. Era para ir para uma clínica. Era para ir em consultas médicas. E o meu estado foi ficando muito grave. Eu não aceitava passar com psicóloga. Eu não aceitava falar da minha dor. Embora eu doía, mas eu não sabia explicar onde que doía. O tempo foi passando. Eu fui tendo acompanhamento psiquiátrico. Não aceitava passar em psicólogo. Tomando 22 comprimidos por dia. Eu não tinha força para absolutamente nada. Comecei a misturar bebida alcoólica com medicação. Parei de comer. Tinha dia que eu comia demais até vomitar. Vomitava e eu lá comia de novo. Era como se eu estivesse querendo engolir as minhas emoções. Junto com a comida, junto com a bebida. Fiquei agressiva. Sumia de casa. Todos os amigos, vizinhos, família saiam me resgatar para a rua. Eu pensava assim. Teve uma noite que eu saí de casa enlouquecida pelos remédios, pelo quadro todo. Aquela tristeza. E eu arrumei um canto qualquer na rua. Sentei lá e falei. Eu vou morar na rua. Eu vou embora daqui. Porque eu saindo da minha casa, minha família vai ser feliz. Eu não estarei com eles, perturbando, dando trabalho, preocupando. Claro que isso é um absurdo. Porque a minha família me ama. E aquela noite foi uma noite inteira. Eles me procurando. Eu via de onde eu estava. Carro, motos, conhecidos, passando, olhando assim. Eu via que estavam me procurando. Até que me encontraram. Foi relutante para eu voltar para casa naquela noite. Mas eu voltei. E quando tivemos a outra consulta com o psiquiatra, ele chegou a falar para o meu marido que o melhor seria me internar em uma clínica psiquiátrica. Porque eu estava oferecendo perigo a outras pessoas e oferecendo risco a mim mesma. Devido às tentativas de suicídio que algumas o meu marido interferiu. Meu marido disse que não ia me internar. Que ia cuidar de mim em casa. E foi perfez. Cuidou de mim. Mas todo o amor dos meus filhos, dos meus amigos, do meu marido. Todo esse amparo, todo esse amor não tirava a dor que eu estava sentindo. O depressivo, ele não vê a realidade como ela é. Ele sofre uma dor crônica emocional que muitas vezes as pessoas só ficam desesperadas para apoiar alguém quando fica a pessoa lá sangrando. O depressivo, ele sangra na alma. É uma dor intensa e constante. E a gente quer fugir daquela dor e não sabe como. E por isso que muitas pessoas acabam não suportando mais e acabam cometendo suicídio. Era este caminho que eu estava indo. E todo aquele amparo, aquele amor da família, dos filhos, do meu marido, não fazia eu melhorar. Me fazia sentir culpada. Agora, quem tem depressão e está me assistindo agora, entende o que eu estou dizendo. Eu me sentia culpada por eles não terem uma vida, uma rotina normal. Eu me sentia preocupada porque meus filhos iam para a escola, preocupados, iam trabalhar, preocupados com o meu estado. Eu me sentia culpada do tanto dinheiro que meu marido gastava comprando medicamentos que não conseguia de graça. Pagando convênio médicos caros, me transportando para lá e para cá, eu estava que nem um zumbi. Eu me sentia culpada, eu me sentia mal, perturbada, literalmente perturbada. Tudo aquilo que eu recebia, todo aquele amparo, aquele amor das pessoas conhecidas, não era capaz de me tirar daquele quadro. Nós sabemos, muda muito, o depressivo muda a química do cérebro. Ele não raciocina como uma pessoa que não tem depressão. Ele não vê a vida como uma pessoa que não é depressiva. Está na cara, mas a pessoa não vê. O nível de serotonina cai demais, não tem motivação. E muitas vezes é necessário uma medicação para subir aquela serotonina. Para a pessoa sentir o mínimo de motivação, como tomar um banho, sei lá, lavar um cabelo. Eu não tinha este ano. Não tinha. O tempo foi passando, eu fui engordando, tendo problemas nos joelhos, na coluna. Meus pés me viam enxado. As roupas já não cabiam mais em mim. Eu não tinha coragem de sair de casa nem para comprar uma roupa. A minha vida era ficar enrolada num sol, porque nem tinha mais roupa que serve em mim. A minha vida era acordar meu café da manhã e tomar remédio. De tarde tomar remédio, dormir acordava porque meu marido estava me sacudindo, é hora do outro remédio. A minha vida era ver o lado ruim da vida, o lado ruim da situação, ver o problema maior do que ele realmente era. Eu não conhecia meu potencial. Eu não sabia que dentro de mim tinha potencialidades de cura, de sair daquela situação. Muitas vezes eu ouvi pessoas falarem, larga de frescura. Não era ninguém na minha família. Minha família nunca falou isso. Mas muitas vezes eu ouvi pessoas falarem, isso é frescura, isso é preguiça. Depressão é coisa de rico. Você não está com depressão. Isso é uma tristeza, logo passa. Não, gente, não é. Começa assim, uma tristeza, um isolamento. Só que a depressão vai intensificando isso. Você vai perdendo interesses em coisas que eram importantes para você, já não tem interesse. Você começa a abraçar uma culpa que você não tem. Um julgamento sobre si, a autoestima vai no chão. Eu me senti um verdadeiro lixo, um fracasso completo. Então, essas pessoas que falavam essas coisas para mim, isso é frescura? Isso é preguiça? Larga a mão de ser besta? Reage? É, se você não reagir, não reagir. Como, como? Como que eu ia reagir? Eu tomava medicação para ficar dopada e não sentia nada. Vou reagir como? Eu não tinha vontade de reagir. Reage como? Eu não sabia como era reagir. Reage como? Não tem? Parece simples para quem está de foda. Para quem está convivendo com alguém depressivo, já aponta o dedo. Ah, você é preguiçosa. Ah, você não se esforça. Para de chorar à toa. Para de drama. Eu escutei tudo isso. Sabe quando eu ouvia falar de depressão? Antes do que eu tenha depressão. Eu escutava alguém falar de depressão. Eu ouvia, nossa. Ah, que pena. Eu ouvia isso. Você não tinha a mínima noção. Quanto dói. O quanto é sofrido. Eu não tinha a mínima noção que você se sente preso em um corpo que você não reconhece. Sua mente traz informações que te assustam. Você olha tudo distorcido em volta de você. Você sente desprezo de todas as pessoas. Você sente que está incomodando. A dor dilacera a alma. Não é preguiça. Não era falta de força, de vontade de reagir. Eu simplesmente não sabia como era. Eu segui dez anos passando por isso. Dez longos anos. Eu confesso que eu nem percebi dez anos da minha vida passarem. Perdi dez anos de estar presente na mesa do almoço, do jantar com meus filhos. Eu não tinha mais saúde. Eu não tinha força nem para ficar em pé. Para fazer um almoço para os meus filhos, para a minha família. Eu estava obesa. Hipertensa, colesterol alto, diabética, problema na coluna, problema nos joelhos, problema no tornozelo. A medicação fez o meu cabelo cair. Eu fiquei com crateras que eu tenho fotos ainda na cabeça, de falhas de cabelo. De tanto remédio que eu tornava. Se eu estava acordada, eu pensava em me matar. Se eu não estava pensando em me matar, eu estava topada dormindo. Escondendo-nos todos, inclusive da família, deixando de viver, deixando de existir. Esses dez anos, eu perdi muita coisa. Hoje, sendo quem eu sou o conhecimento que eu tenho agora, eu tinha sim que ter passado por aquela situação para estar onde eu estou agora. para ser quem eu sou agora, para poder salvar vidas como eu faço agora, para poder, através da situação que eu passei, passar a minha experiência e estender a minha mão para pessoas que estão passando pelo que eu passei. Quem está convivendo com um depressivo tem que compreender que aquele estado do depressivo vai além de força de vontade, não é só a reagem. É ter a força de vontade, sua vida é linda, olha, não vê, não adianta não ver. E como eu tinha dito, todo o amor que a minha família e o amparo que eles me davam, não era o suficiente para me tirar daquele quadro terrível que eu estava vivendo. Passei dez anos assim, com essas inúmeras tentativas de suicídio, a última foi essa que eu mencionei, do relato sobre a minha filha, e parei completamente a minha vida por conta da depressão. Na época eu tinha uma loja e trabalhava com artesanato, não tinha condições nem vontade de trabalhar, de sair da cama, de sair do quarto. Consequentemente, a situação financeira em casa também ficou terrível, terrível. Nós estávamos em construção na época da nossa casa, paramos dez anos a construção, a reforma da casa, isso se estendeu por muito tempo. Num dia, eu estava obesa, como eu mencionei, num dia eu acordei com muita palpitação no meu peito. Pra mim, ir até um outro cômodo da casa era três metros. Pra mim, sair dali, ir até o banheiro, eu já chegava com o coração disparado, com falta de ar, não conseguia conversar, e demorava muito tempo o coração voltar ao normal. E eu percebi que isso foi acontecendo por um... já fazia um tempo que isso estava acontecendo. Um dia, eu levantei, fui até o banheiro, com lençol na cabeça, pra ninguém me ver. Quando eu cheguei no banheiro, eu simplesmente não conseguia respirar. Senti o coração bater muito forte, parecia que estava na minha garganta. Tomei um banho, acreditando que eu ia morrer naquele dia, voltei pro quarto, me troquei, aí eu senti o medo. Aquela mulher, eu no caso, tentando se matar todo dia, planejando uma coisa nova, naquele momento, eu senti a morte, ou a energia dela, ou sei lá o que, muito perto de mim. E eu fiquei pensando, eu tenho um filho pequeno. Hoje eu não tenho mais nenhum filho pequeno, mas na época eu tinha. Tenho um filho pequeno, como é que vai ser? Como que eles vão reagir? Porque eu vou morrer, eles vão sofrer. E eu fiquei realmente com medo. Isso era de tarde, quando foi a noite, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu peito, e de que meu marido me levasse. Até o pronto, socorro. Me internaram. Eu enfartei naquela noite. Eu ali, uma dor terrível, deitada, vendo todo mundo correndo pra ir pra cá, me colocando um monte de fio, aquele monte de coisa. Eu repensei, minha irmã. O que eu fiz pra mim e ver? O que eu estou fazendo aqui agora? O que vai ser dos meus filhos? Do meu marido? Como eles vão viver daqui pra frente? A dor que eu vou causar a eles Por não reagir, por não querer viver E ali, naquele hospital Infartada Internada Em um determinado momento Aquelas portas de correr assim Não sei como é que chama aquelas portas Eu deitada na cama, eu vi que Alguém passou e eu vi meu marido Sentado no comedor, chorando Eu não queria mais morrer Eu queria lutar Eu queria continuar a vida Tinha um propósito maior Por eu ter nascido Por eu ter sobrevivido Por eu não ter Me suicidado As tantas vezes que eu perdi Chegou um determinado momento Eu não sentia dor mais Não sentia nada Nada Só sono E na minha mente Ali naquele hospital Eu falei Eu vou sair daqui E eu vou mudar completamente A minha história Eu vou mudar completamente A minha vida Tem pessoas lá fora Que se importam comigo Que me amam Que precisam de mim Eu não vou morrer Quatro dias depois Eu saí Daquele hospital Cheguei em casa Não sabia nem bem Como agir Porque eu tinha feito Um propósito Que eu ia viver Que eu ia mudar A minha história Eu precisava emagrecer Senão eu enfartava de novo Né? E eu Planejei Fazer uma caminhada Eu estava Com quase 130 quilos Diabética Hipertensa Com problema no joelho Na coluna Nos pés Tomando um mundo de remédio Inclusive Cinco agulhadas de insulina No umbigo Todos os dias E mesmo assim Às vezes A glicose não abaixava Eu tinha que ir Para um socorro Tomava fora Esse remédio A insulina Vários comprimidos De manhã De tarde De noite Pro dia 10 Altíssimo Eu estava perdendo A visão Eu estava perdendo O cabelo De tanta medicação Na época Que eu estava pesando Quase 130 quilos Meu marido Fez um convênio Para mim Para mim Poder fazer A cirurgia bariátrica Que é aquela redução De estômago Eu fiquei sete anos Naquela fila Da bariátrica Pelo convênio Fazia exame Dava um probleminha Não dá para operar agora Então você tem que voltar Tomar tal medicação Fazia exame de novo Fazia tudo direitinho Fazia exame Dava outro problema Eu passava por psiconútreo Psicóloga Endocrinologista Nutricionista Eles me Amparavam De todos os lados Todos os lugares Tudo que eles mandavam Eu fazer Eu não fazia Eu não fazia Eu vou operar Eu vou fazer bariátrica Para que eu vou Seguir tomar esse chá Essa sopa Tomar esse remédio Fazer dieta Passar fome Não Eu vou fazer bariátrica Para resolver tudo Não é bem assim O que acontece Conheço muitas pessoas Que passaram por uma redução Do estômago Do estômago E hoje Elas estão mais obesas Do que quando fizeram A bariátrica A redução do estômago Mas na minha cabeça Era assim que ia funcionar Então eu não fazia nada Do que falava E eu só estava cada vez Mais obesa Chegava lá Fazia o exame Dava um problema Cuidava daquilo Dava outro problema E vai Vai Foram sete anos Até que chegou Um determinado momento Nessa época Eu tinha loja A minha loja incendiou E eu fiquei Com um problema financeiro Não podia trabalhar Parei de pagar o convênio Tive problemas Né Por conta do problema financeiro Não paguei o convênio Cancelaram o convênio E foi por água abaixo A situação Eu ia fazer uma bariátrica Através do convênio E aí E aí que eu estava Por minha conta Eu ia fazer o que? Essa situação foi indo De mal a pior Eu fui engordando Eu fui engordando Depressiva E cupida de remédio Até que eu infartei Até que eu parei No hospital Não tinha como Nenhum convênio Me amparar Pra mim Ou fazer bariátrica Ou seja lá o que for Eu tive que reagir Quando eu infartei Ali naquele leito De morte Eu repensei Na minha vida E o que eu fiz Na minha vida E as pessoas Que se importavam comigo E que me amavam Quatro dias depois Eu saí daquele hospital Quatro dias depois Eu decidi fazer Uma caminhada Eu não sabia nem Como é que eu ia caminhar Até porque Eu andava Três metros Do quarto No banheiro Eu chegava lá Até sem voz Sem conseguir respirar E demorava O batimento Foi tal normal Mas eu falei Eu vou ter que reagir De alguma maneira Eu tenho que fazer Alguma coisa por mim Ninguém Nenhuma morte Ninguém da minha família Pode fazer algo por mim Eu me lembro muito bem Que eu peguei Uma roupa do meu marido Uma camisa Em cima de uma camiseta Um boné Prendi meu cabelo Eu moro na praia Pra sair escondido Na madrugada Pra fazer uma caminhada Eu andei poucos passos Já sentei na calçada Esperei ali Melhorar um pouquinho Levantei Continuei andando Mais uns passos Sentei de novo Aí consegui andar Um quarteirão Desse jeito Andava um pedacinho Andava um pedacinho Sentava Coração Parece que eu Aqui em mim Parece que eu ia escuro E fui andando E sentando Chegou um momento Que começou a doer o pé Doer o joelho Doer a coluna Uma hora que eu falei O que eu estou fazendo aqui Eu vou ligar pra alguém Vim me buscar Porque eu não vou conseguir Nem voltar pra casa Ao mesmo tempo Eu falava pra mim Eu vou até a praia Eu vou Eu vou Eu consigo Eu posso E vai Eu não sei quantas horas Eu demorei Pra andar 500 metros Até a praia Mas eu fui até a praia Chegou lá Sentei no chão Chorei 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 Tentei me acalmar Tentei descansar um pouquinho E agora Vou ligar pra alguém De me buscar Não Eu tenho que voltar Eu tenho que reagir Amanhã eu tenho que fazer isso de novo E de novo E de novo Eu tenho que emagrecer Eu tenho que viver E voltei Andando Sentando Rolando Chorando Lastimando Reclamando Arrependida De ter ido Arrependida De ter que voltar Brigando comigo Liga pra alguém Não liga pra ninguém Mas eu voltei Quando eu cheguei no portão Da minha casa Eu tava Um frangalho Nunca mais eu faço isso Nunca mais eu vou na praia Mas que bobagem Não Eu não quero nem saber Eu falei Ah Outro dia eu acordei Arrebentada de dor Quando chegou Eu tava chegando a noite Ninguém soube Que eu fiz isso Na minha cama Quando tava chegando a noite Mas eu tenho que ir de novo Eu tenho que fazer isso outra vez Eu tenho que fazer isso outra vez Aí eu saí Pesquisando Na internet Alguma meditação Qualquer coisa pra mim Colocar a cabeça Em algum lugar Porque eu tava perturbada Ali A depressão Tudo que eu tô fazendo Não tá adiantando nada Não vai adiantar Vou acabar morrendo pra rua Eu tava muito negativa Muito negativa Acho que eu Com muitos anos Fui a mais negativa Da minha família E eu encontrei uma meditação Inclusive Que tá no meu canal Vou deixar Um card aqui Um link Pra vocês Ou aqui em cima Ou aqui na descrição Sobre a meditação Que transformou A minha vida E eu fiquei ouvindo Aquela meditação E quando eu ouvia Aquilo foi Me enchendo De um outro tipo De energia De que sim Eu podia sim Que eu não podia desistir Que eu conseguia Ir pelo segundo dia Andar Fazer a caminhada Na praia Era muito pouco Que eu estava fazendo Mas eu já estava fazendo Eu não conseguia Ficar em pé Na beira do fogão Eu não conseguia Até o banheiro Eu não conseguia Andar 500 metros A pé Parando pelo caminho Sentando Chorando Mas eu fui E nesse segundo dia Eu fui de novo Mesma situação Sofrendo Chorando Sentando Me arrependendo Ligo Eu não ligo Mas eu fui Voltei Demorou Para isso acontecer Hora Sei lá Quanto tempo foi Quando eu cheguei Desse segundo dia Antes de eu deitar Eu coloquei Essa meditação Coloquei No repeat Deixei ela lá Tocando Dormi Acordei Ela estava tocando 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 Claro Hoje Nossa Bem Eu sei Que uma meditação Guiada Ou uma reprogramação Mental Mesmo que você durma Ela está enviando informação Ali para o seu inconsciente E essa meditação Ela me auxiliou demais Um momento muito difícil Que eu tinha que reagir No terceiro dia Eu tenho que ir Eu tenho que ir Fazer a minha caminhada E eu fui de novo Um pouco mais de facilidade Já não sentei tanto Também não chorei nada Eu quero estar aqui Eu estou fazendo essa caminhada Porque eu quero viver Porque eu tenho que emagrecer Porque eu tenho que lutar Porque eu tenho que me esforçar Nesse terceiro dia Quando eu cheguei em casa Eu já tinha uma bicicleta herbométrica Eu cheguei Sentei nessa bicicleta E programei Pedalar meia hora Acho que eu pedalei uns dois minutos Que parecia dez horas E parei Mas eu fiquei feliz comigo Eu pedalei dois minutos Depois de uma caminhada Estressante pra mim Eu estava carregando muito peso Quando foi no quarto dia Eu já estava mais animada Eu já estava vendo a vida Um pouquinho diferente Eu já estava vendo Que eu era capaz De fazer alguma coisa De mudar a minha história Pelo menos emagrecer Aí eu resolvi Mexer nas minhas plantas No jardim Estavam abandonadas Algumas morreram Fui plantar Falei pro meu marido Comprar pra mim Um rastelinho Pazinha Semente Sei lá do que Que eu pedi De umas flores lá Ele foi E eu fiquei Encantada Mexendo na terra Plantando Arrumando vazinho Colocando sementes Regando Limpando matinho De alguns lugares Que em vasos Num jardim Tinha matinho E eu me senti Tão útil Tão bem Mexendo na terra E aquele momento Foi importante E eu já não vi A hora de chegar A madrugada Pra novamente Escondida da família Eu fazer minha caminhada Por que Escondida da família Eu já havia tentado Inúmeras coisas Pra emagrecer Remédio Dieta da lua Dieta do sol Dieta da sopa Da cebola Simpatia Medicação Terrível Um pepramônico Quase que acabou Com a minha vida Dieta tudo quanto é jeito Passava fome Ficava só de água Comia só uma salsicha Então tem muita coisa Todas elas falharam E aquele medo Aquela insegurança Que eu tinha Até por conta da depressão Eu vou falhar De novo Vou fazer um alarde aqui Ai, olha gente Vou começar a dieta Vou começar a treinar Porque eu vou emagrecer Porque eu não queria Gerar expectativa em ninguém Pra mim não acabar Me frustrando depois Até porque Nem eu mesma Sabia da minha capacidade E eu não sabia Se eu ia conseguir Por isso Que eu estava Saindo escondida Eu não queria contar Pra ninguém Foram quatro dias Eu saindo escondida De todos eles No quinto dia Se eu não me engano O meu filho Caçula Chegou a falar Pra mim Mãe, você está diferente Eu não sabia O que significava Aquele diferente Mas eu fiquei feliz Fiquei feliz Porque Se eu estava diferente Então eu não estava igual Eu estava antes Trancada no quarto Põe sol na cabeça Sem andar pela minha casa Sem falar com os meus filhos Eles me viram no jardim Eles me viram Andando pela casa Eu já estava tomando banho Sobre pintar a unha Já fiquei um pouco mais animada Eu não estava sem por cento Mas já fiquei mais animada E aí eu falei pro meu filho Quer fazer uma caminhada comigo No quinto dia Aí eu já fui mais cedo Meu filho foi comigo Meu marido resolveu Ir de cama do lado Pra levar a garrafinha d'água Eu já fiquei mais feliz Porque eles estavam participando De algo E aí eu De algo importante pra mim E aí eu contei pra eles Que eu já estava fazendo isso Naqueles dias Mediante o fato De eu ter mexido nas plantas E me sentindo muito bem Aí eu me inscrevi Num curso de jardinagem E paisagismo Eu Que nunca gostei De estudar Eu Que sempre fui taxada Com um fracasso Na escola Você não vai ser Ninguém na vida Eu Que nunca gostei De professor Ninguém mandando Ninguém fazer prova Teste Nunca Espontaneamente Eu fui lá E me inscrevi Num curso de paisagismo E jardinagem Porque eu queria cuidar Do meu jardim Que eu queria cuidar Da minha casa O universo Ele trabalha De uma maneira tão linda Tão plena Eu digo que Essa inscrição Que eu fiz No curso De paisagismo De jardinagem Foi um pontapé Muito importante Pra mim Quebrar paradigmas De que eu não sou capaz De estudar De que eu não gosto De estudar De que eu sou um fracasso Na escola De que eu nunca aprendo nada De que eu nunca vou ser Ninguém na vida Porque eu ouvi muito isso Quando eu era Criança E quando eu fiz Aquele curso Passei no curso Recebi meu certificado Em casa Cara Eu posso estudar Eu amo estudar Aquilo desencadeou Foi um gatilho De que sim Eu era capaz De estudar Durante esse processo Que eu fui estudando Eu fui Continuei Fazendo a caminhada Continuei mexendo No meu jardim Tinha altos e baixos De ostinações Da depressão Mas daí eu já estava Mais animada Já estava melhor Minha autoestima elevou Comecei a cuidar do cabelo Cuidar da minha unha Já não fiquei mais Sem tomar banho Já estava interagindo Com a minha família O meu físico Já estava mais forte Eu conseguia fazer um almoço Um jantar Sentar com eles na mesa Para tomar um café da manhã Já comecei a aceitar Visitas em casa Voltei ao médico Ele reduziu a medicação E aquilo Eu fui me animando Muito mais Me animei muito mais Quando eu descobri Que eu gostava de estudar Que tudo aquilo Que eu acreditava Que eu não gostava de estudar Eram crenças Que estavam incutidas em mim Lá na infância De pessoas que me falaram isso lá De quando eu cheguei a apanhar Por conta disso E eu acabei descobrindo Esse lado meu Que sim Eu gosto de aprender Eu quero estudar Nessa questão assim Da saída do infarto Eu vou mudar minha vida Eu quero viver De começar a mexer na terra Que aquilo foi uma terapia Maravilhosa para mim De me esforçar Cara Verdadeiramente Para fazer uma caminhada Aquilo todo Foi um início Muito importante Da minha vida Para uma nova realidade E até mesmo para mim Estar aqui agora Com vocês Eu coloquei no meu coração Naquela época Eu vou me esforçar Eu vou me esforçar Para mim perder 30 quilos em um ano Foi uma estimativa Que eu fiz de 2 quilos e pouco Por mês Em 8 meses Eu eliminei 50 quilos Sem medicação Sem passar fome Sem neurose Tranquilamente Teve vezes Que eu não tinha ânimo Para fazer uma ginástica Para treinar Eu chamava amigas Para vir em casa Vão caminhar comigo Porque eu sabia Que a hora que elas parassem O carro na minha porta Eu ia ter que me animar Eu ia ter que ir Para cumprir o combinado E aí eu ia Chegou um momento Que toda a minha família Estava caminhando comigo Na praia Aí com o passar do tempo Meu marido viu Que eu comecei a me animar Ele começou a comprar Apareira de ginástica Hoje eu tenho uma academia Na minha casa Comecei a me apaixonar Pelo crossfit Comprei um pneu Gigante De 50 quilos Para me levantar Aquele peso Comecei a fazer musculação E aquilo foi Mudando a química Do meu corpo Da minha mente E eu fui Tendo o prazer em viver Quando eu descobri Que eu gostava de estudar Que eu tinha passado Nesse curso de jardinagem De paisagens Me embora Eu nem tinha colocado Em prática Aquilo na minha casa No meu jardim Que era esse o objetivo Mas eu acredito Que o plano de Deus Do universo Não era nem eu mesma Cuidar do meu jardim Do paisagismo Da minha casa Era só pra mim Ter esse impulso De descobrir O meu potencial Sim eu gosto De estudar Sim eu sou capaz De aprender E aí eu fui me inscrevendo Em vários cursos Fui tendo formação Fui mudando meu corpo Minha vida Minha mente Me formei em várias áreas E hoje eu estou aqui Contando a minha história Pra você Pra dizer pra você Que se você Está em depressão Ou conhece alguém depressivo Essa pessoa pode sim Você pode sim Mudar a sua história E sua vida Se você está vendo Que está tudo muito difícil Pra você Que nada vai adiantar Não tem saída Tem sim Tem saída sim E pensava dessa maneira Se você está pensando Em se matar Porque você não suporta Mais a situação E é uma fuga Pra você Da dor Que você está sentindo Emocional Porque ninguém te entende Porque nem você se entende Acredite A vida é bela A química Do seu cérebro E a ótica Que você está vendo A vida Está distorcida Mediante esse quadro depressivo Essa tristeza Essa bala emocional Seja lá O problema Que você estiver Passando agora Mas Tem saída sim Tem inúmeros Relatos De pessoas Que passaram Por situações Assim E estão aí Viva Feliz E ajudando outras pessoas Eu sou um exemplo Disso Muitas pessoas Que me conheceram Naquela época Não me reconhecem Agora Porque a mudança Foi muito intensa Muitas pessoas Quando elas estão Sofrendo com obesidade Fazem loucura Pra emagrecer Eu fiz isso Tomei remédio Fiz dieta De tudo quanto foi jeito Tentando emagrecer De tudo quanto é maneira Não importava Se minha saúde Ia com belelé Eu queria emagrecer De qualquer maneira O meu A minha autoestima Estava abalada Eu estava me sentindo Um lixo Feia Olorosa Me privava De muitas coisas Me privava Daquela roupa Que eu achava Bonita Interessante Tinha até problema No meu relacionamento Porque eu mesma Colocava bloqueios Em mim Por me sentir inferior Feia Mal vestida Porque eu não vestia O que eu queria Então Quando nós estamos Sofrendo com obesidade A ótica que nós temos Sobre o nosso corpo Acaba ficando mais grave Do que realmente é De repente Nem é tudo aquilo Que você está achando Tem pessoas ali Que estão 3, 5 quilos Acima do peso Já é um absurdo Eu cheguei A obesidade mórbida Grau 3 Para quem não sabe A obesidade mórbida Grau 3 É grave É muito grave Eu tenho 1,5m de altura Até os 128 quilos Eu me pesava Passei dos 130 quilos Nem quis me pesar mais Tive inúmeros problemas De saúde Colesterol alto Diabetes Hipertensão Problema no joelho Na coluna Nas costas A gordura no fígado E por aí vai Por conta da obesidade Tudo que eu tentava Não dava certo Nada vai dar certo Se aqui tiver errado Eu fiz esse vídeo Contando um pouco Da minha história Para você Talvez você possa ajudar Outra pessoa Que esteja passando Pelo que eu passei Ou você mesmo Pode se identificar Com a minha situação Usar as estratégias Que eu usei Para conseguir Eliminar peso Melhorar a minha saúde E me livrar da depressão Eu vou deixar aqui 10 dicas Fundamentais Que me ajudaram Plenamente Para solucionar O meu problema Grave Com a obesidade Eu não fiz a bariátrica Muitas pessoas Depois me viram 50 quilos Mais magra Muito rapidamente Perguntaram isso Eu não fiz a bariátrica Eu acredito Que se eu tivesse Operado Com a mentalidade Que eu tinha Hoje eu estaria Obesa de novo Porque nós temos Que mudar nossa mente Podem reduzir o estômago Tanto quanto for Se não mudar a mente Não funciona Vou deixar agora 10 dicas fundamentais Que transformou A minha vida Durante esse processo De emagrecimento Vamos lá? Anote as dicas Primeira dica Feito é melhor Melhor do que perfeito Olha Demorou muito tempo Para mim Entender o que é isso Anote aí Feito é melhor Do que perfeito Se você tiver Não, quando eu tiver dinheiro Eu vou para a academia Daí eu vou emagrecer Não, quando eu tiver muito dinheiro Aí eu vou comprar Tudo que a nutricionista mandou E aí eu vou conseguir emagrecer Não, quando eu tiver dinheiro Eu vou comprar Aquela cinta modeladora Aquele aparelho Aquele Feito é melhor do que perfeito Use o que você tem Comece imediatamente Não, desde segunda-feira eu começo Começo do ano eu vou fazer Não porque em janeiro Não porque semana que vem Não porque quando eu receber meu pagamento Feito é melhor do que perfeito Quanto tempo você já perdeu Então comece a fazer agora Comece a fazer amanhã Comece após esse vídeo Não espere começar amanhã Cedo eu começo Não depois No final de semana passar Depois Não Comece o mais rápido que você puder Acabou de assistir esse vídeo Não importa Quanto porcaria que você comeu Hoje Comece a mudar A sua mentalidade Em relação a você A seu corpo E fazer alguma coisa por você Não esquece Feito é melhor do que perfeito Ok? Dica 2 Faça o que você consegue Mesmo que seja pouco Faça Mesmo que seja mínimo Na sua concepção Na sua ideia Na sua ideia Faça mesmo que seja pouco Mas faça alguma coisa Lembra que eu falei Eu saia fazendo a caminhada Sentando Levantando Rolando Chorando Triste Não estou falando Não precisa fazer isso Você tem que correr Eu vou fazer dieta Eu vou fazer dieta Eu vou emagrecer Não sei o que lá Eu vou me inscrever Na academia E inscrevia Ia lá Fazer minha inscrição Na academia Pagava lá 10 meses A promoção E uma semana Lá gava o negócio Começava a dieta Recebia muita cobrança Aquela conversinha Você não está de dieta Você vai comer isso Já chega gente Que se cobra Quando nós estamos Buscando emagrecer Nós acabamos Nos cobrando E temos sim Que nos cobrar Nos disciplinar Não faça propaganda Gente eu estou de dieta Ou você vai Em algum evento Ou sai com seus amigos Em algum lugar Ai não quer beber um sop Ai não Não estou de dieta Estou de dieta Vai ter conversinha Não não Eu não quero Não não Agora eu não estou afim Não Mesmo que você queira Aprenda a dizer não E não precisa fazer propaganda Que você está de dieta Porque sempre tem aquele Aquela Mãe Vai lá na casa Não mãe Eu não quero comer isso Mãe não faça isso Porque eu estou de dieta Amanhã você vai morrer de fome E vai começar carinhosamente Falar para você Ah filha É só um pedacinho Ai vem um amigo Ah só um sopinho Ah isso aqui não tem problema Não a vida é cota Não sei o que Então não faça propaganda Comece Se planeje Assume esse compromisso Com você Não faça propaganda Eu vou fazer Acontecer Perder não sei o que lá E para os outros Você tem que ter Uma meta Para você Até tal mês Eu vou eliminar X quilo Mas Você não fique Fazendo propaganda Porque as pessoas Vão te cobrar E ainda se você viver No meio De pessoas tóxicas Elas vão cobrar Criticar Fazer piadinha Te provocar Te instigar Comer Beber O que você não quer Só para te provocar Ou para te agradar Não Não é só esse Só aquele Então não faça propaganda Crie suas metas Siga suas metas Mas não anuncie nada Mesmo que você estiver vendendo Alguma coisa Claro Dica 4 Cria o seu clã O seu time Reúna pessoas Com o mesmo objetivo Que você Crie um grupo No whatsapp No facebook No telegram Na sua vizinhança Chame essas pessoas Com uma meta Olha Essa semana Nós vamos eliminar Dois quilos Cada um Cada uma Vamos nos juntar Para caminhar Para o horário Vamos nos reunir Num parque Para fazer uma ginástica Vamos criar metas Ali Dicas de alimentação A gente troca ideias Crie um grupo Focado No mesmo objetivo Que você Essa reunião Com outras pessoas Essa interação Com pessoas Que também Querem o mesmo objetivo Que você Saúde Qualidade de vida Emagrecimento Vai te ajudar Porque isso me ajudou Tinha dias Que eu não estava Afim de treinar Mas mesmo assim Eu reunia pessoas Marcava horário Vamos caminhar Vamos treinar Vamos para a academia E aí eu não estava Afim Se as pessoas chegavam Eu ia E no meio ali Eu acabo me animando Me empolgando Essas pessoas vão te ajudar Então quando uma Uma pessoa Não está muito afim A outra empolga Quando uma pessoa Está desanimada Não vou Está chovendo Está frio Está sei lá o que Estou cansada Estou com dor Não sei o que lá As outras vão Impulsionar essa pessoa Aquela troca de experiência De dicas de dieta De alimentação De receitinhas fit De treinamento Uma caminhada Um chamando o outro Empolga Anima Da motivação Uma troca de energia Com o mesmo objetivo Cria o seu time de sucesso Que um vai ajudar o outro Você vai ajudar alguém E alguém vai te ajudar No momento que você não tiver legal Não tiver afim de fazer Isso funciona Porque eu usei isso para mim Beleza? Dica 5 Faça o que você pode Nas condições Que você tem Quando aconteceu De eu iniciar Essa nova jornada E eliminar 50 quilos Em 8 meses Como eu falei A minha loja Tinha sido incendiada Recentemente Eu estava com graves Problemas financeiros Pouco tinha para comer No dia a dia Contas atrasadas Eu não estava conseguindo Trabalhar E aí A gente sai da nutricionista Com uma lista De coisinhas ali Para nos orientar A comer certinho Eu não tinha condições De comprar aquilo Eu não tinha Eu fiz o que eu pude Nas condições Que eu tinha Quanto que custa um ovo Você sabe a propriedade Do ovo cozido Quantas coisas Você pode fazer Com ovo Omelete Mexido Cozido Sei lá Inúmeras Coisas Você pode fazer Com ovo Então Não A hora que eu tiver Bom dinheiro Que eu receber Que não sei o que Aí eu vou seguir Adiante Eu vou comprar Aquela lista De coisa Fit Não sei o que Não sei o que Você pode substituir Seus alimentos Você pode substituir Um café da manhã Ali Com uma geleia Um pão integral Um requeijão Light Um queijo Diet Sei lá o que Para um omelete De manhã Para um chá Você pode substituir Com o que você tem Não usa desculpinha Não se permita A desculpinha Eu vou só Começar a dieta Quando eu tiver dinheiro Para comprar tudo O que é light Diet Diet Sei lá o que Não vai acontecer É mentirinha Que você está contando Para você Faça o melhor Que você pode Na condição Que você tem É só não encher Aquele pratão De arroz e feijão Come um omelete Toma um chá Procura ingerir proteína O ovo É uma excelente fonte Ele é um alimento Completo Completo Então procura Alimentos mais saudáveis É muito mais barato Você comprar Um pé de alface Dois tomates Uma cartela de ovos Do que você comer Um McDonald's Ou você pedir Uma pizza Na sua casa É só refletir Um pouquinho Porque muitas vezes A gente fala Eu não tenho Com a sua financeira Fazer dieta Porque aquelas coisas É muito caras Ah tá bom Mas quanto que custa Aquela pizza lá Que você pediu Ah É aquele potão De sorvete E o Mac Custa muito mais caro Se você for Numa feira Com 20 reais Você traz muita coisa Então é mentirinha Que a gente conta Para a gente Eu contei Essas mentirinhas Para mim Por muito tempo Só que quando eu tiver condição Compre tudo Que a nutricionista Mandou Aí eu começo Minha dieta É mentira É mimimi É a gente Se sabotando Então A dica 5 é Faça O que você pode Nas condições Que você tem Não arruma desculpa não Faça acontecer Dica 6 Evite O que pode Te prejudicar O que pode Te prejudicar Ver programa De culinária Sair com os amigos Falando para eles Que você está de dieta E ganha aquela porção De batata frita Você cozinhar Para sua família Aquelas coisas ricas Em açúcar Carboidratos E você passar vontade E depois você vai lá Se sabota Pegando um pedacinho Fica falando De comidas Eu não posso Isso Não posso Isso Não posso Aqui Não posso Aquilo Outro Procure evitar Se o seu objetivo É eliminar peso Você pode fazer isso Com saúde Muito legal Em um curto espaço De tempo Mas você vai ter Que se esforçar Para não se colocar Na zona de conflito A zona de conflito Aqui é o que? Ficar vendo Programa de culinária Revista de receita Falando de comidas Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Você vai estar se torturando Não é para sempre Que você vai ter que evitar Pessoas Lugares E situações Mas procure evitar isso Para que você não caia Em tentação Não acredite Que você está sofrendo Por causa da dieta Não Evite Melhor você evitar Pensando sempre Que você tem uma meta E um objetivo Para atingir Coloque sua meta No papel Eu vou Vou no presente Não é eu quero não Tá? Quem quer Eu não pego Eu vou Eliminar 5 quilos Em 30 dias Até o dia tal Sua mente Vai te direcionar Fazer com que você Se esforce Para atingir Aquele objetivo Então faça a sua parte Dica 7 Tem tudo a ver Com o que eu falei No finalzinho Da dica 6 Faz a sua parte Porque sua mente Vai te ajudar Ou te prejudicar Mediante que você estiver Pensando Ou dizendo Então evite Pensar Eu não gosto disso Eu não consigo Por exemplo Eu não gosto de ginástica Eu não gosto de treinar Eu não gosto de soar na academia Eu não gosto de tal comida Ou Eu não consigo emagrecer Eu nunca vou conseguir Eu não consigo treinar Eu não consigo Eu não consigo Essas informações Vai instalar Cada vez mais Dentro de você Você não vai conseguir Mesmo Não fale isso Fale pra você Eu gosto de treinar Mas eu não gosto Ariel Mas diga que você gosta Você vai estar instalando Uma nova programação Ali De repente Gente Eu 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 Desacreditei Quando eu comecei A fazer crossfit Pegar peso Suar Cansar A adrenalina A energia Que isso me dá É impressionante Mas eu acreditava Que eu não gostava De fazer peso E eu Eu ia fazer peso Com a sua frente Lá na academia Porra, é louco Não Libera química No nosso corpo Que nos motiva E depois quer mais E depois no outro dia Quer de novo Quer de novo E isso é saudável Pessoas que Pegam gosto Por ciclismo Caminhada Corrida A sua louca não É a química Que é liberada No corpo Faz com que elas No outro dia Querem aquela química De novo E de novo E de novo Então não fala Para a sua mente Não instala em você Eu não gosto De tal comida Eu não gosto De academia Eu não gosto De treinar Eu não gosto Eu não aguento Eu não consigo Eu não tenho saúde Para isso Não faço não Eu posso Eu consigo Eu faço Vou fazer No presente Afirmando que sim Você pode Isso é muito importante Porque se você ficar Eu não vou conseguir Emagrecer A minha família Tudo é gorda Ah mas eu não consigo Eu não tenho muita vontade Eu não tenho força de vontade Ai eu tenho uma preguiça Ai eu não consigo resistir Aquele Aquela comida Eu não consigo Ficar sem doce Sem açúcar Sim você tem razão Você não vai conseguir Então comece a dizer Sim eu posso Sim eu consigo Sim eu vou fazer Sim eu faço Não faça Isso de falar Que você não é capaz Você é sim Muda sua mente Primeiro Senão não vai funcionar Né meu amor Dica Oito Mude A visão Que você tem De você Ai você para Na frente do espelho Nossa eu estou com ruga Nossa na minha barriga Ai meu peito Nossa essa gordurinha Nossa que lá Nossa que tem Nossa Sabe Arrumando um monte De defeitos Em você Esses defeitos Vão aumentar Cada vez mais Ou na realidade Ou na sua mente Olhe no espelho E imagine A perna que você quer ter Na hora que você tem Olhe no espelho E imagine O abdômen Você quer ter no futuro Na hora que você tem Mude a sua mente E a visão que você tem De você mesmo Cada vez que você ficar Pegando lá Naquelas gordurinhas Na sua barriga Olha isso Nossa Ainda volta para os outros Tem uns que faz isso Olha aqui Olha isso aqui Eu tenho vergonha disso Daquilo que você está Colocando foco naquilo Para aumentar aquilo Reclamar Reclamar duas vezes Para o negócio ficar pior Não Mude a sua mentalidade A respeito do seu corpo A sua transformação Vai começar Na sua mente Olhou no espelho Ou até mesmo A hora que você estivesse trocando Sentar no espelho Seja o que for Olhe para a sua barriga E imagine o que você quer ter Ignore a que você tem No momento Olhe para o seu seio Olhe para o seu músculo Olhe para o seu rosto E comece a criar Dentro da sua mente Uma outra realidade A realidade que você quer ter Primeiro você vai estar Tirando foco Do que você não gosta Em você Segundo que você vai estar Instalando no seu inconsciente Aquilo que você quer Realmente que aconteça Que aconteça Então o que acontece Como nós já sabemos Que O nosso sentimento Pensamento Cria A nossa realidade Cada vez que você Ficar olhando Para o seu corpo Reclamando dele Você põe o sentimento Você está pensando No que você não gosta Você vai criar Mais do mesmo Você fazendo o contrário Vendo do jeito que está Ignorando Imaginando ali Na frente do espelho A barriga que você quer O braço Seja lá O que for aí Que está te incomodando Aquele bonito Aquele que você acha interessante Daquela atriz Daquela Famosa Do cara famoso Do ator Seja mais quem for Você está mudando A visão que você tem de você E o cérebro Como ele não sabe O que é real Imaginário Ele vai fazer de tudo Usando os meios dele Para que você Atinga aquele objetivo Que ele vai entender Que aquele corpo Que você está imaginando ali É teu De repente Você vai ter vontade De tomar um detox De manhã Em vez de tomar Coca-Cola Você não vai nem entender De repente Você vai trocar ali Um açúcar Um bolo Cheio de carboidrato Por uma salada Uma comida mais saudável De repente Do nada Como a maioria fala Do nada Você vai ter vontade De sair treinar Fazer uma caminhada Se anime Vai, vai, vai Porque você vai estar Sendo direcionado Inconscientemente Para atingir o objetivo Da imaginação Começa na imaginação A mudança Que você quer ter No seu corpo Enquanto você estiver falando Ah, eu preciso emagrecer Eu quero Quem quer E precisa Porque eu não tenho Você está afirmando O negativo Eu sou grata Porque eu sou magra Eu sou grata Porque eu sou saudável E musculoso Afirme o positivo No presente O que você quer Ter E ser no futuro Não foque No que você não tem Você vê vários vídeos aqui Eu sempre falo a mesma coisa Não fique falando Eu preciso emagrecer Eu tenho que emagrecer Eu tenho que dar um jeito De emagrecer O Natal está chegando O Réveillon Roupa branca Já que eu estou Vai começar amanhã Olha só Dá para começar rapidamente E você eliminar Peso E quando chegar Natal Réveillon Pásco Você já vai Você está bem melhor Antes de você começar Melhor vai ficar Dica 9 Modelagem Tem outro vídeo aqui No meu canal Falando sobre modelagem O que é modelagem Bom Se você está vendo esse vídeo Você está acima do peso Você está com obesidade E acontece o que? Você tem aí na sua mente Aquele corpo bonito Aquela perna interessante Aquele Ou corpo musculoso Ou corpo magro Tem alguém Que você conhece Ou que você não conhece Que você acha interessante Nossa eu queria ser magro Com aquela pessoa Nossa que bonito Nossa olha o peitoral Daquele cara Ai eu queria ter Meu peitoral igual ao dele Olha as pernas Daquela mulher Nossa musculosa Olha a barriga de tanquinho Olha a musculatura Olha o cabelo Não a gente não está falando De cabelo agora Mas você tem aí Na sua mente O que é bonito Para você De repente o que é bonito Para você Não é para mim Eu por exemplo Eu acho lindo Mulheres musculosas Eu acho lindo Tem mulher que já acham Que fica muito masculino Mas é o meu gosto O que você acha bonito Então você vai fazer Modelagem Como você vai fazer modelagem Você vai mandar informação Para o seu cérebro Que é aquele corpo lá Que você quer O corpo é da pessoa Tá Mas você vai recortar De alguma revista Ou imprimir da internet Tire até o rosto Da pessoa Se você quiser Não tem problema Eu fiz isso Tirei o rosto da pessoa Deixei só Do pescoço para baixo Imprima aquilo Ou recorte Aquele corpo Que para você Faz sentido E é bonito Coloque num lugar Que você vai estar Sempre vendo Aquele corpo A sua mente Vai entender Que aquele corpo É teu Nossa, que loucura Você está falando É modelagem Existem vários tipos De modelagem Que a gente faz De uma pessoa De sucesso Como ela se veste Como ela se comporta Como é que ela anda Como é que ela fala Qual é o jeito dela É uma modelagem Alguém Que teve o sucesso Que a gente quer No caso A gente está falando De corpo Pega lá Um corpo De alguém Que está treinando Que é magro Que é musculoso Não sei do que você Qual é o seu objetivo Coloque um lugar Que você vai estar Sempre vendo aquilo Olhe Veja várias vezes No dia Começa a sentir Que aquele corpo É seu Que aquela perna É sua Aquela barriga É sua Aquele músculo É seu Você vai estar Se modelando Naquilo Sem que você perceba Seu inconsciente Vai estar te levando A se esforçar Para atingir Aquele objetivo Daquela imagem Que você está Se modelando Dica 10 Mantra Meditação E reprogramação Mental E afirmações Positivas O mantra É o que? Uma oração É um mantra Por exemplo Aquela praga Aquela reclamação Sua todo dia A mesma frase É um mantra Também Mantra É aquela frase Aquela palavra Que é repetida Várias vezes Deixa eu tocar Um bicho aqui Então se você falar Eu sou Saudável Eu sou Saudável Eu sou Saudável Eu sou Magro Eu sou Musculoso Eu tenho O corpo Dos meus sonhos Eu tenho O corpo Perfeito É um mantra Então procura Repetir Cria pra você Um mantra Que faça sentido Pra sua saúde Pra seu corpo Perfeito Da maneira que você quer Evite ficar Praguejando Se reclamando Se delegrindo É um mantra Também Tá bom? Meditação A meditação Vai te ajudar Acalmar Relaxar Eliminar A ansiedade Que não posso Isso Não posso Aquilo Nós sabemos Que o açúcar É viciante Tem pesquisas Por aí Que comprovaram Que o vício Em açúcar É igual A cocaína Se torna Dependente Do açúcar Todo dia Tem que comer Alocinho Todo dia Tem que Tomar um sorvete Todo dia Tem que tomar Um refrigerante É um vício Que acaba acontecendo Então Essa abstinência Vai te dar Irritação Nervosa Insônia Sei lá Mais o que Brigar com o patrão Reclamar do marido Xingar a esposa Não Pera Pera Vai meditar Vai meditar Coloca uma meditação Aqui no meu canal Tem vários Aqui pelo youtube Tem vários Coloca uma meditação Esquece a comida Esquece os problemas Fica quietinho Medita Isso vai te ajudar Controlar a ansiedade Acalmar Seu coração Baixar a hipertensão O batimento cardíaco Você vai ficar mais tranquilo Mais alegre Mais centrado A meditação Ela faz isso Ela traz um benefício Inúmero Em várias áreas Da nossa vida E a meditação Me ajudou Muito 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 Durante o processo De emagrecimento Inclusive Eu vou deixar Aqui embaixo A meditação Que transformou A minha vida Transformou Da Lois Ray Muitos de vocês conhecem Quem não conhece Depois eu vou deixar aqui Ou no card Ou na descrição Entra lá Aquela meditação Simplesmente foi um milagre Na minha vida Afirmações Afirme tudo o que você quer Não o que você não quer Cria pra você Afirmações positivas De saúde De emagrecimento Do corpo perfeito Do corpo saudável Evite ficar reclamando Evite ficar reclamando De você Evite Não permita Que pessoas Fiquem falando mal Do seu corpo Do seu peso De negrinho De sua imagem Porque eu estou falando isso Porque eu já escutei maridos Falando Ah pra esposa Ah você é gorda Horrorosa E não sei o que Não permita Escute Porque você não é surdo Surda Tá beleza Escutou Tá Não pegue esse lixo Não pegue Mentalmente Ou fale Melhor mentalmente Porque daí não dá confusão Porque tem pessoas Estão lidando Acho que a gente acaba Falando confusão Mentalmente A pessoa chamou você de gordo Gordo ou pesa Feio Horrorosa Eu sou linda Eu sou perfeito Eu sou saudável Meu corpo é musculoso Eu sou magra Afirmações positivas Isso vai te auxiliar demais A reprogramar a sua mente Até que sua mente Acredite nisso Que ainda não é real Mas vai ser E quando ela Tua mente instalar Que ela O seu cérebro entender Que esta é a sua realidade Sim Porque se ela está afirmando isso Ele está falando isso Então é real Vai fazer você seguir o caminho Para encontrar o corpo Que você quer A saúde Que você deseja O fato da gente falar Eu sou saudável Abrange tudo Né Então Segue essas 10 dicas Se você se perdeu Alguma delas Volta esse vídeo Segue uma por uma Faça anotação E faça acontecer Você pode estar saudável Com todas essas dicas Beleza? Namaste Minha 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 Legenda Adriana Zanotto